Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Vamos lá, vamos fazer aqui o evento sazonal. Vamos lá, vamos ver o que tem na loja do Forza Tom, né, que eu não olhei mais. Cara, McLaren 620, uau, olha o carro que está aqui, cara. Top, classe S1, raríssimo. Vamos começar aqui pelos mais fáceis, placa de perigo. A gente tem que ser com o carro S2, tem que pular 500 metros. Vamos reto aqui, ó. Ah, reto não vai. Será que vai? Vai. Ah, 553. Boa. Qual que é o próximo aqui, grandão? Olha, a gente tem aqui um radar de velocidade, vale tudo, tem que passar aqui a 273 km. Vamos aqui, ó. Bora, bora, bora. Eita, com o Rimac é easy, hein. Com o Rimac é easy. Rimacão voltou, hein, do Horizon 4, daquele jeito. Agora é o que, meu considerado? Agora são as corridas. Eu vou fazer a maratão por último. Vamos fazer a ruinzinha logo, que é essa corrida com o caminhão. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Lembrando que são três corridas, tá? Eu só trago a exemplo de uma. A tonagem do caminhão está compartilhada. Ele é 780 mesmo. Obrigado, Edu Dias, pelo Prime. Stoolgamer, Elite, muito obrigado. Ou, bati. Tá de boa. E agora, gente, a live? Eu espero que sim. É... Ah, hoje eu tava olhando na... no Twitter. Nossa, e aí, caminhão? É... parece que em dezembro, né, dia 2 de dezembro, por aí, parece que já vai lançar o novo Need for Speed. Vou lançar o novo Need, já. É porque pra mim não tá, não, já. Pra mim é... tá mostrando... não, pra mim tá mostrando que a live tá excelente, só que eu não tô vendo nada. Ah, agora sim eu tô vendo. Uh, vou bater. Tomara que esse novo Need for Speed seja bom, hein? O Need for Speed só tá decepcionando. E o novo Test Drive, hein? Eu acho que o pessoal do Test Drive, eles analisaram o mercado. Eles iam lançar esse ano para todos os consoles, pra todo mundo, né? Aí eles analisaram o mercado. Quando... é... um jogo de corrida, quando ele vai analisar o mercado, o que que ele faz? Ele viu aí, como é que é o Forza Horizon, né? Porque o resto é... O resto é tudo cansado. Aí eles olharam, pô, Forza Horizon com esse gráfico aí. Simulador de Ray Tracing. Com essa física aí. E nós com esse jogo aqui desse jeito. Com essa física da KT Racing. Ih, não vai dar não, hein? Vamos adiar pro 2023. Lá pro final de 2023, gente. Vamos fazer tudo de novo aí, porque tá uma bosta. Certeza. Pereira, beleza? Se eles lançassem esse ano, com certeza ia ser um fracasso. Com certeza ia ser um fracasso. Se tivesse lançado esse ano. Tenho quase certeza. Aí eles adiaram pra rever o jogo. Rever o jogo. Nossa, pra mim a... Vou ter que... Acho que minha resolução deve estar alta. Não sei o que que é, não. Vou ter que verificar o que tá acontecendo. Beleza, Pereira? Salve todo mundo aí. Muito obrigado mais uma vez aí. Edu pelo Prime. Stu Gamer, Elite. Tamo junto, bora. Pode terminar isso aqui. Ô, muito obrigado, Dan. Obrigadão, viu, Dan. Tamo junto aí. Quinze meses aí, apoiando a gente. Obrigado. Salve. Tá correndo mais não, Dan? Vamos. Obrigadão, viu, Dan. Tamo junto aí. Bom dia. Bom dia, né? 11h30, eu acho que é 11h30 ainda. Não sei. Bora. Terminamos a corrida de caminhão. Pelo menos o caminhão vira, né? Pelo menos o caminhão vira. Deixa eu ver qual é o próximo aqui agora. Agora tem mais uma corrida aqui. Vamos fazer essa corrida aqui. Deve ser de cinco corridas agora. Bora entrar no evento aqui, ó. Tá compartilhado o Supra, o GT86, esse aqui, esse e esse. Eu vou de Suproso. Bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Uai, uma ventoinha da... Eu vou comprar a ventoinha pro meu computador sem RGB. Pra ela vir mais barata. Porque eu acho que o RGB que deixa o negócio cado. Vou comprar sem RGB. É, eu não vou ficar olhando luzinha. Não vou ficar olhando. Será que tem sem RGB? Com qualidade? Nossa, eu tô reparando o gráfico aqui. Tá lindo. Aí, eu vou ver se eu posto a série do Horizon 1. Sexta-feira, né? Se eu conseguir editar tudo hoje. Se eu conseguir editar tudo hoje, eu vou postar na sexta. Bora. E o TDU? Need for Speed de dezembro sai, hein? Será que vai ser boa a física? Eu não acredito que vai ter aquele... O pessoal fala que o jogo vai ser cartunesco. Eu não acredito, não. Que vai ter aqueles bagulho lá de bateu. Aí faz um barulhinho. Ou aqueles efeitos, sabe? Estilo desenho. Se os caras fizerem isso aí, pelo amor de Deus, velho. Vamos ver, né? Vamos ver esse novo Need for Speed aí. Em termos de gráfico e tudo mais. Todos os Need for Speed que foram lançados até hoje, eles são bons, né? Em termos de gráfico, uma história legal. É um ambiente bacana, um mapa legal. Mas quando é a física do jogo, meu amigo. Nossa, é um pior do que o outro. Need for Speed 2015, pra mim, aquele jogo foi uma obra de arte. Em termos de gráfico, aquela pegada bem noturna. Agora a física, meu amigo. Ih, velho. Você tem que fazer drift pra fazer qualquer curva. Não, não, não. Tem mais uma corrida aqui, não tem? É, ave maria, velho. Tante corrida é essa? Bora entrar no evento aqui, ó. Pega aí o Golfão. O Golfão tá compartilhado. Vamos lá, vamos lá. Quer dizer que o carro desse evento é bom. Ele é bom. RWD e AWD? Caraca. Finalmente, né? Um carro bom na classe S1. Pelo amor de Deus. Olha o Golfão. Dando um tchau pra todo mundo. Ele é tração dianteira, né? Tem que tomar cuidado. Na saída de curva, tem que acelerar devagar. Curva de baixa velocidade. Tem maratão, até que o maratão não é muito grande não, né? Tem a maratão pra fazer. Eu acho que ela não é muito grande não. Dependendo da classe, né? Classe A é... Classe A, não sei se é... É oito minutos, classe A, né? Oito minutos. Nove... É oito minutos. Se for S1, aí cai pra um... Acho que cai pra uns seis minutos. Oh, Golfão. O pessoal vai sofrer com o Golfão, né? Golfão amarelão, gema. Agora... Engraçado, a gema de uva aqui em Goiânia... É amarela. Lá na Bahia, a gema de uva é laranja. Acho que é porque lá na Bahia é roça, né? Aí as galinhas... O pessoal lá que vende ovos de galinha... É tudo criado no quintal de casa, né? Aí os ovos que vende na cidade... É mais aqueles esquemas de produção, né? Depende do tipo de galinha, nada. Depende da criação da galinha. É. Rapaz, é lá na Bahia, lá o ovo de galinha... Se você arrumar na cabeça de um, o cara cai e desmaia. Falar pra você... O bagulho lá é louco. Depende da faculdade dela... Esse HG hoje tá doidão. Tá na Disney, o HG. Pelo amor de Deus. Não tô falando disso, não. Ó, a gente já ganhou o carro aqui que é apelão, hein? Vamos ver qual que é o próximo aqui. Ah, agora é maratona, né? Vamos fazer essa maratona aqui. Ah, é S1. Ah, ainda bem. Bora entrar aqui, maratona, deixa eu ver. Ah, olha essa maquilaria que ela tá lá na loja, viu, cara? Top, zera. Eu acho que eu vou é com ela. Tem um corvetão... O corvetão tá andando mais que ela, velho. O corvetão tá brabo, viu? Pera aí, Mário. Beleza, bomba. Seis e cinquenta, será que vira com ela? Dava pra virar na casa de sete baixo, né? Ou uns... É... Uns sete baixo. Vamos ver. Agora terminamos as corridas, né? Ó, a gente tem uma caça ao tesouro aqui. A gente vai ter que pegar um carro hatch, pelo que eu tô vendo aqui nessa caça ao tesouro. E a gente vai ter que vencer uma corrida de rua com ele, né? Porque tá falando pódio. Ah, vou pegar essa corrida de rua aqui, vai. Bora lá. Eu tenho um Ford Focus classe S, né? Eu até personalizei a corrida aqui pra ser de dia. Eu espero que funcione. É... Coisas, beleza? Ô, Mag, eu vou ver aí o preço das fãs, tá? Pera aí. Acelera. Acho que essa corrida aqui é rápida, pelo menos. Golfão 1, Nardo, né? Nossa, o freio de carro classe A é... Essa caça ao tesouro falou que o carro tinha que ser hatch, né? Pode ser que o Focus RS classe S1 dê certo também. Porque ele é um hatch, né? Eu criei o evento personalizado. Tem que criar o evento personalizado com o nome de hatch. Se for criar, né? Opa, obrigado. É, Samu play. Vamos lá, vamos lá. Agora golfou. Os golfi andam bem, né? Na classe A. Pera aí, Bruno. Cadê o retão da linha de chegada? Meu Deus. Tá longe. Caçar o tesouro tá muito fácil, hein? Tá muito fácil. Isso aqui tá na cara. Olha lá, olha lá, a linha rápida. Ah, essa pista aqui é boa. Ela é rápida. Ela é 2 minutos e pouco. 2 minutos e 5 segundos. Boa. Deu certo. Era isso mesmo. Ah, aqui, ó. Tá aqui, gente. Perto de maratão, ó. Perto de maratão. Bora. Ah, não. De boa. Olha aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Dentro do festival aqui de corrida de rua. Vamos ver o próximo aqui. Agora é o quê? A gente tem que tirar uma foto de... Tem que ser o Megane RS 26. Aqui mesmo. Esse Megane aqui ganha fazendo a corrida de rua. É, corrida de rua, né? Que ganha esse Megane aqui. Então tem... Pra tirar a foto, tem que pegar o carro. Aí, vamos lá. Pimba. Pronto, pronto, pronto. Vamos fazer agora a corrida online. Peraí, gente. Os carros são esses aqui? É estoque? É estoque. É estoque. Meu Deus. Não, não. Anda direito. Ah, meu... Ô, velho. Esses boots do Force é burro, viu? Caraca, mano. Os Drive-Atares. A inteligência artificial. Aham, tá. A inteligência, né? Eu tô vendo a inteligência. Obrigado. Obrigado, amigo. Caraca, velho. Na moral. Esse carro odiava ele no Need for Speed. Não, assim, eu gostava e eu ficava bravo com ele. Porque ele era muito apelão no Need for Speed World. Ele era muito apelão no World. Eu caminho. Eu tenho a miniatura dele. Nossa, parece uma... Nossa, os Drive-Atares da corrida... Nossa, pois é. E o caminho era roubado demais, velho. Ah, eu tinha uma raiva. Porque eu gostava de andar de M6, mano. O carro favorito lá era M6 e Lamborghini Galar. Caraca, velho. Que bomba. Que bomba. Que bomba. Freia, meu filho. Três horas treando. O pessoal vai ficar com raiva disso aqui, mano. A galera vai ficar com raiva. Porque não tem base, não. Pô, tanto carro legal, velho. Mete as lasanhas. Na chuva ainda, né? Na chuva. É, às vezes os outros devem ser menos ruim. Se fosse pelo menos um FWD, né? Beleza. Ai, ai. E os Drive-Atares do Forza? Meu, velho. É envergonhante. É envergonhante, envergonhante. Ai, ai. Uh! Furai! Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto, viu? Ó, ganhamos aqui o Dom Crevontes. O que que tem agora pra gente fazer no Forza Tom? Obtém e dirije o Mitsubishi Eclipse. Ó, bugou pra mim, não. Esse aqui, gente, ó. Ganhei três combos de habilidade de fuga fortuita. Tem que fazer Drift seguido de quase acidente. Ah, apareceu lá. Apareceu. Ah, é só fazer Drift no meio da galera. Deixa eu ativar aqui, velho, as... Ativar as maestrias aqui, porque eu tô, né? Pronto. Completou? É só você ficar fazendo Drift, né? No meio da cidade lá e tirando o fino dos carros. É difícil fazer Drift tirando o fino. Mas é só você pegar as maestrias. Aí você... Se você, caso bater, você não perde os pontos. Ganha uma corrida de arrancada... Sai fora! Bora lá, bora aqui, ó. Aquela lá, gente, é só fazer Drift. Eu escolhi o Anajuato, né? Porque lá tem bastante curva. Mas você pode, em qualquer lugar, fazer Drift perto das pessoas. Não esquece de comprar a maestria, que não deixa você perder seus pontos na hora que você bate em algum lugar. Bora, bora, Fusa, miserável. Qual que é o próximo agora aqui? Ganha uma pontuação de habilidade de 100 mil pontos. Ah, tem que fazer 100 mil pontos? Beleza. Aí, ó, completou. É só ficar em alta velocidade fazendo... É... Dizendo do pessoal que até acumula os pontos. Beleza, terminamos aqui o evento sazonal. Gente, o próximo, primavera, a gente vai pegar aqui o Nissan Sentry, a Ferrari. Quem for comprar o Overclock, não esqueça de utilizar o meu cupom que está na descrição do vídeo.